O mercado de produção de laranja está em constante transformação. Isso porque o mundo também está sempre mudando. E, como consequência, as leis mudam. Especialmente leis importantes como as que protegem os trabalhadores e o meio ambiente. Com isso, aderir a práticas mais sustentáveis não é mais uma opção para os produtores e produtoras, mas uma necessidade. Isso pode, por exemplo, determinar o acesso ao mercado, que, por sua vez, responde às demandas dos consumidores, que compram o produto final, como o suco de laranja. Práticas mais sustentáveis também significam o meio ambiente protegido, que garante uma produção com mais qualidade e que se preocupa com o bem-estar de todos. Essas mudanças podem trazer muitos desafios para a sua produção, mas também grandes oportunidades. Cerca de 70% do suco de laranja produzido no Brasil vai para a Europa, onde há grande exigência na aplicação de práticas sustentáveis. Os compradores de suco têm metas de sustentabilidade, que são publicadas todos os anos e que levam em consideração o percentual de fruta de origem sustentável usada em seus produtos. Portanto, para vender laranjas para as indústrias que processam a fruta em suco, é preciso estar de acordo com a legislação brasileira, manter-se atualizado com as boas práticas do mercado e implementar práticas de sustentabilidade. Tendo isso em mente, deu para entender a importância de adaptar a produção a essa nova realidade, não é mesmo? Afinal, por causa dessas transformações, a forma como produzimos hoje não será a forma como vamos produzir no futuro, já que as mudanças são constantes e permanentes. E essa demanda não se restringe à citricultura, outros setores da agropecuária brasileira também têm se adequado aos novos tempos. A verdade é que, seja qual for a área de atuação, um bom manejo da cultura faz a atividade perdurar por muito mais tempo. E isso é sustentabilidade? Agora, você pode se perguntar, mas a implementação de práticas sustentáveis no campo é um bom negócio para os pequenos citricultores? A resposta é sim! O produtor ou produtora rural, que adota práticas de sustentabilidade, além de cuidar do planeta, também contribui para a melhoria do seu negócio. Quando os pequenos citricultores investem nessas práticas, muito se transforma na propriedade, principalmente se olharmos para o futuro. Para isso, existem padrões internacionais, uma lista de requisitos que são demandados por compradores. Estes requisitos podem contribuir para que os produtores se sintam seguros quanto aos padrões que devem seguir, além de comprovarem suas boas práticas. O projeto Fruto Resiliente usa como referência para o seu trabalho padrões de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente, especialmente pelo setor citrícola e que ajudam os pequenos produtores a se atualizarem e a se adequarem às transformações da produção. Se você gostou dessas dicas, fique atento aos outros vídeos e cartilhas do projeto Fruto Resiliente, uma iniciativa da Solidariedá Brasil, que promove o fortalecimento da produção sustentável de laranja. Conte conosco, nós contamos com você. Solidariedade.